Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo galerinha E bom, eu tô pensando em postar essa série todos os dias aqui pra vocês de Pokémon Sam e Moon Mas só vai acontecer isso galerinha se vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, beleza? Então meu, se você gosta de Pokémon, se você gosta do Ash aqui, mano, deixa o like aí no vídeo Porque é muito importante mesmo, beleza? Então meu, vai ser uma coisa bem bacana que a gente vai fazer aqui, vai ser uma história muito bacana que eu criei pra fazer pra vocês Já teve dois episódios dessa série e foi bem legal o feedback de vocês Só que eu não tava postando ela, tava postando ela cada, sei lá, tipo duas semanas, tá ligado? E velho, eu quero começar a postar ela todos os dias Vocês apoiam essa série aqui todos os dias, galera, de Pokémon? Então meu, comenta aí embaixo, vai ser tipo aquela, o Pokémon XY, galera Se vocês apoiarem, igual o Pokémon XY, eu vou trazer todos os dias, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Eu espero que vocês curtam e apoiem, beleza? E é isso aí, galerinha, então é isso aí Fiquem com o vídeo Uhul! Ah, já faz muito tempo que eu não vejo o Alan O que será que aquele cara deve tá fazendo agora? Será que ele tá mais forte do que eu? Será que ele já tem alguma insígnia? Ai, meu Deus, eu precisava conversar com ele depois Tá, tudo bem Bom, eu precisava achar alguns Pokémons novos, né? Porque eu não posso ir pra Bababatral de Ginásia com o Mewtwo e o Arceus, né? E eu deixei todos os meus Pokémons lá em Carlos Ai, meu Deus Tá, então eu acho que hoje a minha missão vai ser capturar alguns Pokémons novos Mas olha aquilo Aquele Pokémon ali Eles realmente tem muito Mega Pokémon espalhado pela cidade Ai, depois eu tenho que falar com o Alan Pra ver o que que tá acontecendo com esses Pokémons Porque não é possível que aqueles caras estão realmente desenvolvendo Mega Pokémons Qualquer tipo de Mega Pokémon Ai, isso é uma coisa preocupante Mas tudo bem Eu preciso capturar algum Pokémon que seja forte o suficiente Pra me ajudar na minha batalha no ginásio, né? Ahn... Deixa eu ver... Não, você não Ai, eu precisava de algum Pokémon legal Algum Pokémon... Ai, como eu queria ter o meu Greninja agora Sério Como eu queria mesmo ter o meu Greninja comigo agora Mas tudo bem Opa Parece que tem um Blastoise ali Será que é um Mega Blastoise? Ai, eu vou dar uma olhada Deixa eu pular aqui É, realmente era um Mega Blastoise Ai, eu preciso avisar o Alan sobre isso que tá acontecendo Eu acho que o Alan tá naquela jornada dele em busca do Songa Léo, né? Que é o lendário favorito dele, né? Ai, meu Deus do céu Esse Alan... Tá, tudo bem Opa, tem um recado aqui Ahn... Filho Seu pai não vem pra casa faz muito tempo Estou super preocupado Acho que ele foi pra lá Reencontrar algumas amiguinhas dele Depois de tudo que aconteceu Acho que ele não está pensando bem Por favor, encontre seu pai E pede pra ele voltar Assinado Serena Ai, meu Deus O meu pai tá dando trabalho pra minha mãe De novo Meu Deus do céu Mas, tá, né? Bom, se ele veio aqui pra Lola O meu pai já teve uma jornada aqui em Lola Então ele deve conhecer, gente Ai, isso é bacana Se eu encontrar o meu pai aqui em Lola Vai ser muito bom Ai, meu Deus Viu? Eu não encontro nenhum Pokémon Será que os Pokémon estão fugindo de mim? Alô? Eu quero encontrar algum Pokémon Ai, eu tô ficando chateado com isso Ai, já sei Eu vou lá no laboratório buscar alguns Pokémons meus É, é isso mesmo que eu vou fazer agora Pronto, já deixei tudo lá Deixei o filho do Arceus do mal lá Deixei o meu Mewtwo lá Porque agora sim vai começar a minha jornada por Lola E eu tenho que conseguir Pokémons muito legais Agora eu tô só com o meu item aqui Vamos ver Eu tenho que treinar ele Ai, você é um Pokémon de água e é level 18 Ai, melhor não Ai, meu Deus do céu Eu precisava treinar ele Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê algum Pokémon se candidata pra batalhar contra o meu item? Eu preciso treinar ele Algum Pokémon se candidata pra eu treinar o meu item? Opa, tem um Blastoise aqui Um Blastoise bem pequenininho Opa, tem uns Squirtles aqui Será que eu tento capturar algum deles? Ai, eu vou tentar Eu vou tentar Tá, beleza Ah, ali tem Scratch Boa, ali tem Boa, ali tem Mais um litem Isso, ótimo Ai, não, 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 não Mais um litem Boa Ai, não, ele usou o Water Gun Não Ah Não, litem Não, litem Você não devia Ah, eu também fui muito burro agora Tá, deixa eu utilizar de novo Vou tentar pegar esse Squirtle Calma Ué Por que que eu não tô conseguindo? Tá, beleza Agora foi Vai, ele tem Ai, se ele usar o Water Gun Ferrou Se ele usar o Water Gun Ai, eu vou ter que capturar você assim mesmo, né Eu vou ter que capturar você assim mesmo Fica na Pokébola Fica na Pokébola Ah, seu maldito Você acha que você é Kim? Você acha que você é Kim? Fica Fica nessa Pokébola Fica Ah Squirtle Eu tô achando que você é Kim Ah Fica nessa Pokébola Fica, 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 fica Peguei Peguei, peguei, peguei Uhul Uhul Squirtle Agora você vai ser o meu Pokémon de água, Squirtle Eu espero que você goste de mim, meu O meu pai tinha um Squirtle também E o Squirtle do meu pai, ele era um Squirtle dos esquadrões dos Squirtles É, então Eu tenho que treinar muito bem esse meu Squirtle Tá, tudo bem Agora eu tenho que encontrar algum outro Pokémon, né Porque não ia ter muita graça eu chegar com Pokémons de Kalos aqui em Alô Eu tenho que capturar Pokémons aqui Eu tenho que fazer a minha história aqui Não adianta nada eu chegar aqui com vários Pokémons fortes já E ganhar um monte de coisa Não, eu tenho que ganhar um Pokémon aqui Mas calma Por que a coenteza parou? Meu Essa cidade tem alguma coisa muito estranha Eu depois tenho que falar com o Alan sobre isso Que tem muita coisa estranha mesmo Que acontece aqui, viu Jesus Ai, 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 ai Acho que tá ficando tarde Já acho melhor eu ir pra cá Ai, eu preciso pegar aquele Pokémon Ai, eu preciso pegar aquele Pokémon Hum, hum, hum Hum, você consigo pegar ele Ai, o meu Escorto não vai aguentar ele assim Vai, vai, fica, fica, fica Ai, não ficou Ai, ele quase ficou agora Ai, meu Deus do céu Tá Tudo bem, tudo bem Vai, vai, fica, fica, fica Não, ainda não Ai, por favor Turmecei 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 Eu pronunciei o seu nome certo Por favor Fica, fica, fica A gente vai ser grandes amigos Se eu não me engano Um amigo muito próximo do meu pai tinha esse Pokémon Ele era muito forte Eu preciso de você na minha equipe, cara Por favor Isso tá irritando? Isso tá me irritando Vai, 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 vai Ficou Ficou, 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 ficou Ficou, ficou Nossa, que legal Que bacana Tá Agora já tô começando a fazer as minhas equipes, né Bom Eu tava caminhando hoje Pela cidade E eu vi algumas pessoas falando sobre Não sei se é um tipo de Pokémon Mas os Ultra Beasts São tipo Criaturas que podem ameaçar os humanos e os Pokémons Eu tô preocupado com isso Ai meu Deus do céu Aqueles caras do Aether Eles deviam pesquisar mais sobre esses caras Sério Eles deviam pesquisar mesmo mais sobre esses Não sei se é um Pokémon Se são coisas feitas pelos Por alguém Mas isso ameaça aqui a região de Alola Tanto os Pokémons Quanto os humanos Então eu mesmo vou investigar isso sozinho Porque eu não posso deixar isso acontecer em Alola Ai meu Deus do céu Se eu não me engano Existem alguns Ultra Beasts O B01 No B02 Ai meu Deus do céu E cada Ai É muita coisa Então deve ser por isso também Que tá surgindo aqueles Pokémons Mega evoluídos também Por causa desses Ultra Beasts Será? Olha Pode ser que sim, hein Pode ser muito que sim Ai tá Tudo bem Eu vou dormir E amanhã eu falo com o Alan A respeito disso Falando nisso Cadê as coisas do Alan? Ah Será que ele se mudou? Ah Eu vou esperar ele aqui mesmo Eu vou dormir aqui mesmo Não quero saber Ai amanhã Eu encontro o Alan E converso com ele Vai Eu vou deixar o Alan Eu vou deixar o Alan Obrigado.